Olá bonequinhas lindas do meu Brasil e do mundo Hoje eu vim falar de um produtinho que é super diferente Que tá sendo minha primeira experiência até com esse tipo de produto É esse aqui, Caviar Serum Proteção Intensa da Capró Gente, não repara nessa embalagem que eu deixei cair Levou um tombo, quebrou aqui e eu colei com o Super Bonder Colei até o dedo, colei algodão aqui, colei meu notebook, colei tudo, tá? Mas pelo menos colei de volta a tampinha Ficou feia, mas pelo menos não tá mais quebrada Queria que ficasse bonitinha pro vídeo, mas não deu Bom gente, esse produto aqui, ele é indicado pra pontas duplas Cabelos porosos, do abrilho e sedosidade E tem proteção solar também O Caviar Serum, ele é uma mistura de silicone de última geração Que estão aliados ao poder hidratante do caviar Que também é antioxidante Junto com a sedosidade da proteína da seda Promete maciez, brilho e proteção intensa para os cabelos Bom, vou mostrar aqui pra vocês Minha primeira surpresa foi com a consistência desse produto, gente Olha só, parece uma pomada É uma gelequinha, na verdade Olha só, só é bastante Eu, na verdade, tinha até gravado um vídeo sobre ele Porque eu tava usando bem pouquinho com medo de pesar Mas aí eu resolvi fazer alguns testes, né? E testei em várias situações Testei em pouca quantidade Testei em mais quantidade Sem finalizar o cabelo depois Deixar o cabelo secar ao natural E testei também com o cabelo seco E testei também antes da prancha Eu ainda não passei hoje, tá? Vou passar aqui pra vocês Muito embora eu saiba que também é difícil ver no vídeo, né? A gente tenta mostrar ao máximo Eu tô com uma câmera aqui ótima, maravilhosa Gente, tem uma mosca voando aqui Não sei de onde veio Eu, hein? Em cima do produto Vou fechar aqui pra ver se espanta Às vezes a gente tenta mostrar as coisas aqui Mas é difícil, né? Se enxergar tudo pela câmera Mas vamos lá Primeira coisa, gente Meu primeiro medo foi realmente de pesar Tá? Esse tipo de produto Porque é uma consistência muito diferente Você bota um pouquinho na mão Já fica meio grudentinho Então eu morri de medo, né? As primeiras vezes eu usei assim Testei muito pouquinho na mão e fiz E mesmo assim senti um bom efeito Sem contar que é super cheiroso Tô passando aqui Nossa, que cheiro bom E eu usei só nas pontas Como reparador de pontas Que é uma das funções, né? Que você pode usar no cabelo todo Pode usar só nas pontas Se quiser reparar as pontas, né? Pode usar no cabelo úmido E pode usar no cabelo seco Então, meus testes foram Primeiro, só nas pontinhas Como reparador de pontas Funcionou muito bem Pouquíssima quantidade Deu super certo, né? Até porque só pras pontas Não tem por que botar uma tonelada Vou mostrar aqui pra vocês Vou até pegar aqui, ó Ih, foi até demais Mais do que eu queria Esfregar bastante Até pra esquentar Dá sempre uma ajudada aqui, né? E passar só nas pontinhas Ai, tá muito cheiroso meu cabelo Meu Deus do céu Que cheiro bom Ele também tem mica, tá? Fica aquele brilhozinho Que é ótimo Por ser um levin Quando bate a luz, gente Quando bate o sol Ajuda muito a brilhar, né? Reflete E eu gostei bastante De ter filtro solar também, né? Porque o calor já voltou Daqui a pouco a gente tá Em alto verão Quanto mais produto Com protetor solar pro cabelo Melhor, tá? Ainda mais eu que escureço o meu Não quero o que desboa de jeito nenhum Então, passei essa quantidade assim E eu sinto, gente Que ele sela realmente Os pontos, sabe? Eu gostei disso Achei um bom produto Com essa finalidade O que eu falei aqui É o que tá escrito na embalagem Mas no site oficial Tá dizendo Que ele pode ser usado Pra definição do cabelo Isso quer dizer o quê? Que ele deve ser maravilhoso Pra as cacheadas, né? Quem quer definir os cachos E até pela consistência mesmo Acredito Agora, já eu Que tenho o cabelo muito fininho Eu fiz os testes Primeiro usando pouco Na segunda vez Usei no cabelo úmido Uma maior quantidade Gostei bastante Mesmo tendo usado mais Arrisquei e botei um pouco mais Mas uma quantidade ainda moderada Gostei bastante Meu cabelo secou lindo Maravilhoso, né? E isso eu tô falando também No cabelo úmido Que já foi de forma diferente Gostei muito Assim, achei o resultado incrível E nem quis finalizar meu cabelo De tão bonito que tava, sabe? Nem fiz prancha depois Deixei do jeito que tava E testei também Ontem de outra forma No cabelo também úmido Mas já quase seco E uma quantidade bem maior E depois pranchei Pra ver como ele ia se comportar Antes da prancha Bom, ele ajudou a prancha a deslizar E realmente meu cabelo ficou bem liso Bem mais pesado E como eu falo assim Eu gosto de cabelo com essa leveza, sabe? Eu não faço questão de ficar com cabelo super liso, não Eu gosto de leveza Sedosidade Maciez Eu gosto desse movimento Assim, aquele liso, né? Entre aspas Mas que tem que ter com movimento Tem que ter algumas ondinhas, sabe? Eu não gosto daquela coisa Estática, não E meu cabelo ficou Muito assim Não chegou a ficar duro Grudento Mas não ficou do jeito que eu gosto Mas quem gosta de cabelo Assim, bem esticadão Pode gostar disso Porque realmente Eu senti até que facilitou O processo de prancha Provavelmente facilita também O processo de escova Embora ele não diga que tenha proteção térmica Fica subentendido, né? Nessa proteção intensa E tanto silicone aqui E ter proteína da seda Até porque Na indicação do site oficial Quando aplicado nas pontas Eles sugerem você usar Um secador logo em seguida E depois um jato frio Pra ajudar a selar Então Eu acho que isso deixa Subentendido Que dá uma certa protegida, né? Porque senão Por que que ia mandar Usar um jato quente Logo depois de passar? Então eu acredito que ele dê uma protegida Também aí Do calor das ferramentas térmicas Ele eu comprei Na verdade Mesmo como um protetor térmico Mas não achei dizendo Exatamente Ser um protetor térmico Eu gostei Achei muito cheiroso Dá um brilho Dá uma selada As cacheadas Eu acho que Provavelmente vão gostar bastante Porque tem essa proposta Também de definição As pontinhas também Quando você passa Ficam mais definidas Por isso que eu gostei Dele bastante na ponta Com certeza Quem tá com o cabelo Mais poroso Vai sentir essa diferença Quem tá com pontas duplas Gente Meu cabelo tava Pouco tempo atrás Eu tava com as pontinhas Ficando bem ruizinhas Aí eu dei um corte, tá? Dei um cortezinho nele Então as pontinhas estão legais E aí eu já não tô conseguindo Enxergar tanta coisa assim Só que Mesmo assim Eu consigo ver Sabe quando fica tudo mais juntinho Assim com aspecto de hidratado E aqui eu sempre deixo Uma leve ondulaçãozinha, né? Um começo de um cacho E ele ajudou a ficar mais bonitinho Dura mais tempo Porque se eu faço cachinho No meu cabelo Não fica De jeito nenhum Se eu aliso muito Também não fica Nada fica Na verdade Ele volta praticamente Ao estágio inicial É muito engraçado Mas com isso aqui, ó Esse cachinho aqui no final Essa ondinha, né? Aqui no final Fica Então eu gostei Ajuda a fixar E deixa o efeito Que eu quero Agora Pouca quantidade, né? Gente No começo eu tava botando pouco Até demais E tava dando certo Porque era só pras pontas Então Assim exagerar Vai ficar mais pesado Pra quem tem Cabelo fininho Como o meu Já as cacheadas Cacheadas Cabelo crespo Pode usar em maior quantidade E fica a dica aí Que eu achei um bom produto Viu? Quando eu vi essa consistência Assim meio melequenta Eu falei Ai gente, não vai prestar Vai ficar uma geleca Vai ficar o meu cabelo grudento Vai ficar horrível E não Foi uma boa surpresa E fora o cheirinho Que é uma delícia Mas uma coisa Não é liberado pra low pool Apesar de não ter óleo mineral Corante Parabenos E blá 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 Ele tem petrolato Vou dar uma listada aqui Nos principais ativos Né? Dele Que são Ciclopentaciloxane Que é um silicone emoliente Que deixa os cabelos Bem malháveis Com brilho E fácil de pentear O propileno glicol Que atrai água E funciona como um mectante A dimeticona Que previne a perda de água Formando um filme Ao redor dos fios Promove suavidade E sidosidade Também Os cabelos Dimeticone Cross Polymer Atua como um agente De modelagem Ajuda a proteger os fios Do calor Aumenta a resistência A perda de água Durante o aquecimento Dos cabelos E tem um efeito Defrizante O fenil Trimeticone Fortalece os fios Pois previne danos E quebra Dá um brilho superior De longa duração Protege os cabelos Que são expostos Aos secadores Condiciona os cabelos E proporciona Muito brilho Em todos os tipos de cabelo O extrato de caviar O caviar é uma fonte Muito rica de vitamina A E vitamina D Juntamente com ácidos graxos E ômega 3 E a carência de vitamina D Está ligada A queda de cabelo E o ácido graxos E o ômega 3 Podem ajudar A reduzir Essa queda Também possui zinco Fortalece os folículos capilares Que também ajuda a prevenir Certos tipos de queda de cabelo O cloreto de Sinamidropropil trimônium Que é antistático E condicionante Gente, foi muito difícil falar isso A proteína da cedra hidrolisada Que é condicionante Antistática E humectante Gente, a mica Ela não é um ativo Assim que traga benefício Mas eu estou falando Que é só para justificar Porque ela tem esse efeito Assim de brilho Sabe? Esse perolado Que parece glitter E quando ele vem Isso é uma coisa legal Porque aí bate o sol E reflete o brilho Aí você fica toda brilhosa Assim Chama atenção de longe Entendeu? Apesar de não ser um tratamento Né? Ser um brilho assim Mais artificial Digamos Fica um efeito bonito No cabelo E é isso, gente São esses ativos Os outros são aditivos de fragrância Corante Conservante Emulsificante Então eu estou reduzindo a lista aqui Para os ativos que importam Gente, adorei Não esperava Porque eu achei muito melequento No começo Quando passa a mão assim De início Fica tudo grudento Tá? Fica Na mão fica Tá? Mas no cabelo Quando espalha Não fica não Que é o mais importante Né? Na mão Depois a gente lava Agora o cabelo Não fica grudento E fica bem definidinho Mesmo Gostei Fica com brilho Sim Então achei um produto Bem interessante Bem interessante Viu? Como ele vinha E como vocês viram Pelos ativos Ele tem proteção térmica Sim Muito embora Nem diga que na embalagem Nem no site oficial Fale nada, né? Mas eu comprei Por uma loja online Que dizia Comprei como protetor térmico E vocês podem ver Pelos ativos analisados Que ele tem Proteção térmica Sim Amém Então é isso Meninas e meninos Vou ficando por aqui Deixando um beijo Pra vocês Daqui a pouco eu tô de volta Tchau, tchau Fiquem com Deus Até a próxima